Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado diz assim, Qual é o número inteiro em que o dobro do seu quadrado somado com o seu triplo resulta em 2? Bom, vamos lá! A gente quer saber um determinado número inteiro que satisfaz uma condição. O dobro do seu quadrado somado com o seu triplo tem que resultar em 2, tem que ser igual a 2. Essa parte aqui, o dobro do seu quadrado, a gente pode escrever da seguinte maneira, 2 vezes x². Vamos utilizar a letra x para representar esse tal número inteiro. Então, temos aqui 2x², o dobro do quadrado do número. Somado, então eu vou colocar aqui mais, com o quê? Com o seu triplo. O triplo do número vai ser representado por 3 vezes o número, isto é, 3x. Tem que resultar em 2, isto é, tem que ser igual a 2. Muito bem! Temos aqui a equação agora, basta resolvê-la para determinar o número inteiro que a satisfaz. Ok? Bom, vamos lá! Para resolver essa equação, eu vou subtrair 2 dos dois lados da igualdade para deixá-la no formato mais padrãozinho, com o zero do lado direito da igualdade. Como assim, professor? Você vai entender. Do lado esquerdo, eu vou ficar com 2x² mais 3x, só que menos 2. Como eu estou subtraindo 2 do lado esquerdo, subtraindo 2 do lado direito também, eu vou ficar com zero, porque 2 menos 2 é zero. Alguns professores preferem dizer que o 2 que estava aqui positivo passou para o outro lado negativo. O importante é você entender. Vamos em frente. Vamos resolver essa equação utilizando o método tradicional, determinando o valor de cada um dos coeficientes, calculando o Δ e depois aplicando a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Vamos começar determinando o valor dos coeficientes. O A corresponde ao coeficiente do termo em x², e neste caso ele vale 2. O B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso ele vale 3. O C corresponde ao coeficiente independente de x, e neste caso ele vale menos 2. Agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para calcular o valor do discriminante, o famoso Δ. A fórmula do Δ é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso o B vale 3, então eu vou escrever aqui, 3². Em seguida eu tenho menos 4 vezes A, bom, o A vale 2, vezes C, o C vale menos 2. Como ele é negativo eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E vamos em frente. Vamos começar aqui pela potência, 3² é 9. Agora menos 4 vezes 2 é menos 8, e a gente ainda deve multiplicar por menos 2. Vamos lá. Talvez você queira fazer 9 menos 8, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então esse 9 aí eu vou apenas repetir. Agora, menos 8 vezes menos 2, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 8 vezes 2 é 16. Então menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Para concluir, 9 mais 16 é igual a 25. Prontinho! Agora vamos aplicar aquela que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim, você tem aqui o oposto do valor do B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida você tem a raiz quadrada do delta, e tudo isso deve ser dividido pelo dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa escrevendo bem aqui, o oposto do valor do B, né? O B aqui vale 3. O oposto de 3 é menos 3. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida eu tenho aqui a raiz quadrada do delta. O delta é 25. A raiz quadrada de 25, você sabe, é 5. O denominador é o dobro do valor do A. Veja que o A aqui é 2. O dobro de 2 é 4. Beleza? Como o delta foi positivo, neste caso a gente vai encontrar duas soluções diferentes. Lembre-se, a gente está procurando aquela solução que é um número inteiro. Vamos lá? Vamos fazer a primeira continha com mais. Menos 3 mais 5 dá 2. E o denominador é 4. Então temos aqui 2 quartos, e essa fração não corresponde a um número inteiro. 2 quartos é o mesmo que 1 meio, simplificando, é o mesmo que 0,5. Isto é, não é um número inteiro. Agora vamos ver a outra solução. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Menos 3 menos 5, que é igual a menos 8. Cuidado com esses sinais. O denominador vale 4. Agora, essa solução aqui corresponde a um número inteiro. Porque toda fração corresponde a uma divisão. E dividindo menos 8 por 4, você encontra menos 2. 8 dividido por 4 é 2. Então menos 8 dividido por 4 é menos 2. Essa solução é um número inteiro e está presente no item A de avião. Agora, você achou essa resolução um pouco demorada? Eu também achei. A gente poderia resolver esse problema de uma forma mais rápida, testando os itens. Mas tem que ter cuidado. Vamos ver agora uma outra resolução para esse problema. Você poderia testar os itens, cara. Você poderia testá-los e ver qual deles é o número inteiro, tal que o dobro do seu quadrado somado com o seu triplo resultaria ali em 2. Se você testasse logo o item A, você já ia encontrar, né? Porque, veja só, o dobro do seu quadrado, o dobro é duas vezes o seu quadrado. O que é o quadrado de menos 2? Bom, para escrever o quadrado de menos 2, você precisa de parênteses, tá? Então está aqui, o dobro do quadrado de menos 2. Você precisa de parênteses. Somado, então vou colocar aqui, mais o seu triplo. O que é o triplo de menos 2? É 3 vezes menos 2. E veja que eu estou utilizando parênteses aqui de novo, tá? Vamos em frente. Menos 2, assim, entre parênteses ao quadrado. Ó, menos 2, assim, entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 2 vezes menos 2, assim. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E duas vezes 2 é 4. Então, menos 2 entre parênteses ao quadrado dá 4. Aqui está, beleza? E logo em frente, você tem mais 3 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 3 vezes 2 é 6. Então, mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. A prioridade aqui é da multiplicação. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, você fica com 8 menos 6, que é igual a 2. Então, essa expressão aqui, ó, é igual a essa daqui, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, você poderia resolver de maneira mais rápida testando os itens. Testando o item A, você já ia verificar que menos 2 é o número tal que o dobro do seu quadrado somado com o seu triplo dá como resultado 2. Então, você poderia resolver essa questão rapidamente testando os itens. Porém, se o item certo fosse o item E e você começasse testando pelo item A, aí você talvez fosse demorar um pouco para chegar lá, né? Mesmo assim, eu acho que é mais fácil resolver essa questão testando os itens do que utilizando a fórmula de Bhaskara. Agora, aquela primeira resolução que a gente encontrou, para algumas pessoas, pode ser melhor. Porque você executa a resolução e encontra a resposta, não tem que ficar tentando, né? Aqui em cima eu vou colocar uma pesquisa, você pode votar. É melhor resolver utilizando a fórmula ou testando os itens? Eu vou gostar de ver o resultado dessa pesquisa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!